Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre um jogador de futebol Ele se chama, deixa eu me ver aqui Nawaf al-Abed Ele nasceu em 26 de janeiro de 1990 Ele tem 28 anos, de 1990 pra cá, né? 28 anos Ele, no time que ele joga atualmente Ele joga na Arábia Saudita, ele é árabe saudito E no time da Arábia Saudita que ele joga é Eu vou tentar aqui, né? Au-Ilau-CFC É esse aqui, peraí, deixa eu ver Caiu minha figurinha toda Eu tô com a figurinha da Rússia Da Rússia não É 2018 FIFA World Cup Rússia Que é esse daqui, ó Bom, eu coloquei umas informações aqui no Google com ele Aí a posição dele é meio atacante Ele também jogava no Au-Ilau De 2005 a 2008 Ele tá jogando Ele se inscreveu aí Bom, e o número dele é o 24 Esse aqui, o título do vídeo vai ser falando sobre o jogador Nauaf ao Abed Já decora o nome dele Bom, bint Vou comprar mais figurinha da Rússia pra estar mostrando pra vocês Ou eu vou estar pesquisando no Google Play Google Play Não, é Google Play E fui, galera Espero que tenham gostado Se inscrevam no canal do Moreira Clash No Peter também No canal do Peter E se inscrevam no canal do Associação É o meu amigo aqui embaixo Que eu tenho Vizinho, estou lá até a casa dele Se eu não arrumar essa parede e entrar